Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. O Executivo Municipal de Vizela aprovou na última segunda-feira someter à autorização da Assembleia Municipal a proposta de contratação do empréstimo bancário para executar a operação de substituição de dívida do PAE. A medida poderá permitir a redução de impostos, se esse for o entendimento da idilidade, em causa está o empréstimo bancário de médio e longo prazo, pelo montante de 9 milhões e meio de euros, pelo prazo de 16 anos com a finalidade de substituir a dívida titulada pelos empréstimos contarridos no âmbito do PAEL e também do reequilíbrio financeiro. A proposta foi aprovada por maioria, a vereadora Cidália Cunha absteve-se por entender que esta decisão deveria ser tomada pelo Executivo eleito no próximo dia 1 de outubro. É uma grande decisão a que foi tomada hoje e penso que o Governo que virá a partir de 1 de outubro terá muito mais legitimidade para negociar com a banca porque não tem para trás todo o histórico que nós tivemos neste município. Eu relembro que para se conseguir o reequilíbrio financeiro, esperou-se imenso tempo para que a adesão do PAEL fosse possível, porque nenhum banco prestava dinheiro ao município. Ora, muito embora o município esteja a cumprir com os pagamentos da dívida, eu penso e andei a consultar que nós poderíamos ter tido uma taxa mais baixa, como o caso que eu falei, de Faro, de Vila do Conde, em que as taxas são de 1,1% e nós temos a taxa de 1,6% e 1,7%. Entretanto, Miguel Lopes também pediu para tomar da palavra. O variador referiu tratar-se um dia histórico para Vizela, por se tratar do início do fim do PAEL no Conselho, mas deixou um alerta. É um dia histórico, repare, nós chegámos a um ponto limite durante estes anos, a um ponto que foi, de facto, muito mau para Vizela, que fez chegar a um resgate financeiro. Tendo em conta que somos um município muito jovem, ainda foi mais grave, e, portanto, conseguir sair dele, claro que é uma ótima notícia, ou seja, eu acho que nós hoje não podemos descurar que se foi muito grave chegar a um resgate financeiro, também é ótimo agora conseguir sair dele. Agora, aquilo que é muito importante é que, de facto, o nosso município, ganhe quem ganhar, no futuro que tenha o máximo de responsabilidade, tendo em conta que nós, a imagem do nosso país, que já esteve no resgate financeiro mais que uma vez, não queremos que aconteça o mesmo, e, portanto, eu acho que nesta altura o mais importante é ter os pés bem assentes. No entendimento do autarque de Inescoxa, esta operação de dívida será muito vantajosa, principalmente porque permitirá a redução de impostos, nomeadamente a redução do IMI. Traz-me várias vantagens. A primeira vantagem é que, de facto, a dívida que temos, estamos a falar da contração de um empréstimo de 9,5 milhões, que é a substituição de dívida, como eu disse bem, traz todas as vantagens. Primeiro, taxa mais baixa, muito mais baixa. Nós temos a 3% e a 1.6, andam a 1.6 e a 1.7, por aí, digamos, os dois empréstimos, quer o da Caixa, quer o da BPI. Portanto, há substituição de dívida. E é, para mim, aquilo que falaram aqui, que foi um variador da oposição, que disse que, de facto, é um dia histórico, e para mim é um dia histórico, porque, em forma, vamos ver se o conseguimos aprovar na Assembleia Municipal, no sentido também de ter o visto do Tribunal de Contas, para podermos baixar, poder baixar o IMI, que é um imposto que eu tenho vindo a dizer ao longo dos anos, de que não agrada de forma nenhuma, mas que, de facto, este garrote do Pai Elmos obrigava, e, portanto, contra factos, não há argumentos. Ainda na reunião da última, a segunda-feira foi aprovada por unanimidade o pedido de autorização prévia no que concerna as intervenções previstas no âmbito dos Plenos de Ação de Regeneração Urbana e de Mobilidade Urbana Sustentável, em causa de um conjunto de obras, cujo investimento global ronda os 3 milhões de euros, mas cujo período de execução está definido para o período compreendido entre 2017 e 2020, em face das candidaturas submetidas e aprovadas.